e fala pessoal aqui ó são aproximadamente 112 metros quadrados tem uma sala em L aqui bem ampla né você pode ver que tem bastante espaço aqui entre o sofá e a parede tem um outro ambiente de sala aqui todo no porcelanato e eu vou começar logo mostrando para vocês olha só a localização desse condomínio a gente está aqui ao lado do rio Mapa Picu entre o rio Mapa Picu e o acesso do mundo localização aqui excelente bom é um apartamento com três suítes uma suíte reversível duas planas e temos aqui uma cozinha bem espaçosa confortável olha só a gente tem aqui a parte de mesa armários tem bastante espaço ali para movimentação tem uma outra entrada aqui tem a de social pela sala e tem a de serviço pela cozinha aqui nós temos a área de serviço que você pode fechar aqui e isolar olha só a parte pia tem um banheiro simples e a dependência é um quarto o tamanho até bom viu e aqui a gente tem a primeira suíte a gente estão fazendo a manutenção aqui nas portas mas olha só armários tá bom também tem a vista aqui para o nascente pode observar a gente tá aqui a tarde ó totalmente na sua e aqui é o banheiro e a parte ducha o acesso aqui a a sala né o banheiro reversível e aqui é a segunda suíte acredito pelo tamanho a suíte master e tem bastantes armários aqui ó e além além disso olha só o que a gente tem aqui ó e tem espaço de closet ó bem bacana e aqui voltado o banheiro e aí temos aqui a terceira suíte o seuite também com projeto para armários ó e o banheiro E aqui a gente também tem uma vista ali pro lado do Rio Mar